Apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Levantamento do SPC Brasil revela que o Rio Grande do Sul apresentou a maior queda na taxa de inadimplência em 2016. Mesmo assim, quase 3 milhões e 100 mil pessoas no estado não conseguem honrar seus compromissos financeiros. Isso representa mais de um terço dos gaúchos adultos. O Valdir é aposentado e trabalhava em uma cooperativa de limpeza. Com dois salários, fez financiamento para arrumar a casa, mas ficou desempregado. O banco cobra o empréstimo assim que a aposentadoria entra na conta. Sem crédito, ele não sabe como vai pagar os 5 mil reais que deve. Não tem crédito, 65 anos não tem serviço, não consegue trabalhar nem de freelancer. A inadimplência até caiu 4% em 2016 em comparação ao ano anterior aqui no estado. Mas 3 milhões e 100 mil gaúchos encerraram dezembro com dívidas, o que representa um terço da população adulta. Nos três estados da região sul, o SPC Brasil calculou uma inadimplência de quase 36% entre a população com mais de 18 anos. Em primeiro lugar, o desemprego. Desemprego. Por outra, fazem muitas compras, não conseguem pagar depois, lógico, né? E também a queda da produtividade e das vendas estão entre as causas. E quem tem o nome sujo não consegue fazer empréstimo, comprar a prazo, nem fazer seguro. A Noeli está em uma maratona para comprovar que não deve nada. Ela foi impedida de renovar o seguro do carro porque estaria na lista de inadimplentes. É bem difícil, é bem chato, é horrível, é horrível, sabe? Porque eu perdi o sono, sabe? Porque daí não sei saber o que fazer, né? Mas assim, o meu dia a dia é trabalhar para poder manter minhas contas em dia, né? Evitar entrar em dívida é o melhor caminho. Mas para quem está devendo, a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas indica a renegociação. Direto com os credores, que têm interesse em fazer boas propostas. Está devendo, busque fazer negociação. Lógico que dentro da sua realidade, não faça negociação que você não vai cumprir depois, que só piora o seu nome. E tome cuidado para nunca mais entrar nessa roda viva, nessa bola de neve. É o que quer a Josi. Depois de conseguir um novo emprego, ela buscou o extrato no SPC e vai às duas lojas, onde deve R$ 800,00 para negociar os pagamentos. Ficar em dia, né? E futuramente precisar dele, né? É necessário para a faculdade da filha, para o futuro, né? E mais do que nunca o nome está limpo. 11 pessoas morreram nas estradas federais gaúchas neste final de semana. Outras 35 ficaram feridas. Ao todo, a polícia rodoviária registrou 44 acidentes entre sexta-feira e domingo. Foram aplicadas mais de 7 mil multas, sendo quase 5 mil por excesso de velocidade. Somente na freeway, que liga a região metropolitana ao litoral norte, mais de 60 mil veículos retornaram a Porto Alegre neste domingo, em madrugada de segunda-feira. O número de automóveis superou a estimativa da concessionária, mas não houve acidentes graves na rodovia. E a Uber vai ter que se explicar ao PROCON de Porto Alegre. O órgão de defesa ao consumidor tem recebido reclamações de usuários que tiveram o valor descontado no cartão antes do início da corrida. O Gabriel utiliza o Uber há quase um ano, mas na última corrida teve uma surpresinha. Logo que eu chamei o serviço, já foi acreditado no cartão. Achei estranho, porque não era assim que funcionava. Só era acreditado quando o motorista encerrava a corrida. Então, pegou a gente surpresa, porque a gente não sabia que isso ia acontecer. Inclusive, achei que fosse um erro do aplicativo, mas aí já foi acreditado na hora. A gente achou bem esquisito. Segundo o Uber, não se trata de uma cobrança antecipada, e sim de uma pré-autorização de cobrança. Nesse caso, o valor será igual ao preço definido para a viagem e descontado apenas ao fim do serviço. O problema é que os relatos que chegam ao PROCON de Porto Alegre são iguais ao do Gabriel, que teve o valor descontado no cartão antes mesmo de embarcar no veículo. Caso haja uma interrupção da corrida na metade, uma desistência, ou então o trajeto for menor, o consumidor vai ter um débito muito maior na sua fatura do que efetivamente corresponderia à prestação de serviço. E a diferença desse valor fica sob responsabilidade do consumidor buscar junto à operadora do cartão esse ressarcimento, quando na realidade a prestação de serviço direta foi com a plataforma de transporte individual. A partir de hoje, o Uber tem 10 dias para explicar ao PROCON os motivos que levaram à troca do perfil de cobrança sem que os usuários fossem notificados, e por que ela acontece apenas com alguns cartões. Caso isso não aconteça, a empresa poderá ser autuada. O Uber opera em Porto Alegre desde outubro de 2015, mas foi apenas em outubro do ano passado que a Câmara de Vereadores aprovou a regulamentação de aplicativos de transporte individual de passageiros. Acordo entre o Governo do Estado e o Hospital Montenegro, que atende 14 municípios do Vale do Caí, deve resolver a crise financeira da instituição. O Executivo Gaúcho vai quitar uma dívida de 10 milhões de reais por meio de empréstimo do Banrisul. Já o hospital vai rever o contrato com o Estado e diminuir o valor dos repasses mensais. No momento, os problemas financeiros provocam restrição de atendimento e dificultam o pagamento de funcionários e prestadores de serviço. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E conheça também uma técnica de bronzeamento natural que conquistou as mulheres no norte do Estado. É em instantes. Divulgados na internet, dados sobre a fila de espera por consultas médicas em cada especialidade de Porto Alegre. As informações devem ser atualizadas mensalmente pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria da Saúde, hoje são cerca de 90 mil pacientes aguardando atendimento, alguns há quatro anos. A especialidade mais concorrida é a de cirurgia geral para adultos. A meta é reduzir o tempo de espera e, no futuro, informar a cada pessoa a posição em que se encontra na fila. Este ano, o Fórum Social Mundial inicia em Porto Alegre com o foco definido. Pensar no futuro da população idosa e das pessoas com deficiência. Esses são os temas centrais do evento, que vai tratar também dos desafios do mundo do trabalho e da corrupção. O Fórum acontece até o dia 27 de janeiro em diversos locais da capital. Um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São 50 milhões de pessoas. 2,5 milhões só no Rio Grande do Sul. O primeiro dia de Fórum foi dedicado a essa parcela da população. A inserção na sociedade e no mercado de trabalho foi discutida por quem encara no dia a dia as dificuldades de um mundo não inclusivo. O foco principal é a inclusão desses segmentos, inclusão social, e com isso a questão da qualidade de vida. Na área das pessoas com deficiência, a gente tem debatido muito a questão da acessibilidade, que não há inclusão sem acessibilidade. Nós precisamos priorizar muito a questão da participação, o protagonismo das pessoas com deficiência. Além do debate, o Fórum também é um espaço para a criação de propostas de políticas públicas e de manifestos. Aqui foi lançada a carta por um futuro diferente, que defende a manutenção dos direitos das pessoas com deficiência. Seja pelo sucateamento da secretaria, dos ministérios, que cuidam do direito da pessoa com deficiência, ou mesmo pelas alterações nas leis do mercado de trabalho, previdência social, leis trabalhistas. E isso, gradativamente, vai sucateando e vai deixando à margem da sociedade a pessoa com deficiência. A programação completa está no site do evento, www.fsm.org.br. Uma missa celebrada no centro de Porto Alegre deu as boas-vindas à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Ontem, ela percorreu as ruas da capital até chegar ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário, onde permanece até o feriado de 2 de fevereiro. Nessa data, uma missa seguida de procissão marcará o retorno da imagem a navegantes. Essa é a edição 142 da festa em homenagem à Santa Protetora dos Mares. A terça-feira vai ser de temperaturas altas em todo o Rio Grande do Sul. E há previsão de chuva à tarde entre o leste e o norte do estado. Vão ser pancadas passageiras, típicas de verão, que até ajudam a aliviar o calor. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. Em Porto Alegre, a máxima pode atingir os 34 graus. Já em Caxias do Sul, os termômetros marcam entre 19 e 30. Em Uruguaiana, o dia vai ser mais abafado. A temperatura chega aos 35 graus. Em Santa Cruz do Sul, depois de um amanhecer com mínima de 20, à tarde, a máxima chega aos 32. E em Bagé, calor ainda mais intenso. Faz 34 graus. E o nosso assunto agora tem tudo a ver com o verão. Começou com uma novidade. Em pouco tempo, virou febre entre as mulheres de passo fundo no norte do estado. É o bronzeamento natural. O serviço foi criado a partir da demanda que a idealizadora percebeu na região. E deu tão certo que hoje tem fila de espera. A empresária nem consegue atender a todos. Veja na reportagem da UPF TV. Enquanto muita gente busca se proteger do calor, há quem fez da estação mais quente do ano uma oportunidade de negócio. Trabalhando há 10 anos na área da beleza e estética, a Márcia encontrou nos últimos dois verões uma oportunidade no mercado, o bronzeamento natural. Elas querem novidade sempre, né? Então eu fui atrás, procurei o bronzeamento natural, porque as camas também de bronzeamento estão proibidas já desde 2006. E eu achei essa necessidade, achei o produto bem interessante, né? De trazer para o mercado aqui de passo fundo também, Rio Grande do Sul, né? Hoje, ela atende em média 300 clientes. Às vezes acaba que na piscina mesmo, tu fica com uma marca de piquini muito grande. Então tu vem aqui, tu faz do tamanho, do jeito que você quer, com a marquinha que você gosta. Aqui o atendimento é praticamente VIP. Os grupos não passam de 5 ou 6 pessoas. A sessão dura em média 40 minutos de frente e 40 minutos de costas. Tudo para garantir a qualidade no resultado. A gente faz uma esfoliação na primeira sessão, a gente monta biquíni de acordo com o que a pessoa quer, né? Grande, pequeno, ou se não quer montar, não monta, pode usar o dela próprio, né? O dela vai para o sol, tem os produtos específicos para cada tipo de pele, né? A gente fica cuidando, monitorando, a gente molha bem o corpo, né? Cuida cada tipo de pele. Mas nada vem de graça. O aperfeiçoamento é constante. Tem que ter um conhecimento muito grande com pele. A gente tem 7 tipos de pele, então esse conhecimento tem que ser muito grande. Saber cada tipo de pele, que produto que tu vai usar. E agora um lembrete para você que quer uma vaga no ensino superior. À meia-noite, abrem as inscrições no SISU, Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal. De acordo com o Ministério da Educação, vão ser oferecidas mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. O prazo vai até sexta-feira e todo o processo é feito pelo site sisu.mec.gov.br. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Legendas por TIAGO ANDERSON